No ambiente, numa rua da cidade Ela clamava quando eu a conheci Com as palavras tão bonita e amorosa Ela me disse, meu lugar não é aqui Eu levei ela para ser a minha esposa Com meus carinhos, com ternura eu prometi Mas reconheço, fui um falso nessa vida Minhas palavras que eu jurei eu não cumpri Depois de um ano que eu vivi ao lado dela Eu esqueci tudo aquilo que jurei Em vez de dar o meu carinho e ternura Ainda mais o seu castigo eu aumentei Pensava ela tão sozinha no meu lar Na boemia novamente eu continuei Não soportando esta vida amargurada Ela foi embora para onde eu não sei Porém agora não sei do seu paradeiro Seu endereço pra ninguém ela não deu Talvez agora ela esteja bem distante Sei que pra sempre ela desapareceu Arrependido vou sair a fluturar Porque a tristeza e o remorso me venceu Quero abraçá-la e beijá-la novamente Bem reconheço que o culpado fui Minha silenciisa Minha silenciisa E seu endereçoatu Seu endereço